Oitagésimo quarto dia dos mil dias de kimono, estou em Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no Minas Tênis Clube, com o sensei Fuvio. Obrigado. Bom, eu sou o Fuvio Miata, treinador do Minas Tênis Clube, ex-treinador de seleção brasileira, sou quinto dan, e hoje o Minas Tênis Clube atende o público de 6, 7 anos de idade até o máster. Eu especificamente trabalho com a ponta, os atletas da categoria sub-21 e sênior, atletas que estão em busca da vaga olímpica, atletas que querem trabalhar com alto rendimento, é o público que eu atendo, das 2 às 4 da tarde, todos os dias, e no período da manhã, a preparação física, um treino técnico, que é feito de 7 da manhã até por volta de 9, 10 horas. Então esse é o público que eu atendo, convido vocês a participarem, a virem visitar o Minas Tênis Clube, a conhecer um pouquinho da nossa estrutura, um clube fantástico, um clube que tem fantástico. Aí vive o DNA do alto rendimento, estão todos convidados a participar do meu treino de judô aqui no Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte. Obrigado, sensei. Sensacional, sensei. Parabéns. Domo arigato, gozei, gostar. Estamos aqui também com o nosso grande atleta olímpico, Luciano Correa. Grande prazer, sou o Luciano Correa, tem 2 anos que fiz a minha transição de carreira, hoje faço parte da comissão técnica do Minas Tênis Clube e tenho o prazer de ser comandado pelo grande sensei Fulvio Meato. Com ele venho aprendendo vários ensinamentos e um dos valores do judô como disciplina, dedicação, comprometimento e cada dia ele me ensinando muitas coisas. Então tenho o grande prazer de hoje estar fazendo parte da comissão técnica do Minas. Obrigado. Sucesso, grande atleta e amigo Luciano.